Bom dia! A aula de hoje é sobre a tomada de decisão. Todo dia nós decidimos que horas levantar, o que comer, o que fazer. Temos um dia inteiro para aproveitar nossa vida. Vejam bem, a aula de hoje é sobre a tomada de decisão. Algumas pessoas demoram refletindo para tomar uma decisão. Outras são impulsivas, imediatistas. Outras só pensam no resultado. O que essa decisão pode me trazer de bom ou de ruim? Enfim, cada um de nós tem o seu estilo de tomada de decisão. Cada um de nós toma suas decisões. Muitas vezes a gente não pensa muito sobre o impacto que essa decisão pode ter na nossa vida. Mas hoje, nessa condição especial que estamos vivendo, pense bem. Se você sair de casa, isso já pode ter um grande impacto na sua vida. Pode mudar completamente a sua vida e a dos seus familiares, das pessoas que você ama, que você gosta. Pode mudar a situação da cidade, do estado e até mesmo do país. Então, tomar decisão é escolher uma carreira, escolher uma profissão. No mundo moderno, isso não é muito fácil. As profissões se multiplicam. Cada dia existem novas carreiras, novas profissões. É um desafio para vocês tomarem uma decisão. Eu vejo que muitos jovens se perdem na ambiguidade. Será que eu faço isso? Eu faço aquilo? Ai, eu sou bom para tanta coisa. Ai, eu não sei fazer nada. Então, é tão difícil eu tomar a decisão. Para isso, a professora Sara desenvolveu um teste de estilo de tomada de decisão. É bem simples. Está no livro, está na página. Tudo que vocês têm que fazer é analisar, preencher as questões e descobrir qual é o seu estilo de tomada de decisão. Esse estilo está sendo bom para o seu planejamento de carreira? Quando a gente toma uma decisão, tem alguns aspectos que a gente tem que avaliar. Primeiro, qual é realmente o problema da sua vida nesse momento? Que estratégias você pode adotar para resolver esse problema? Isso é um problema ou não? Merece uma reflexão ou não? Merece uma estratégia ou não? Se você conseguiu chegar nesse terceiro aspecto, realmente é um problema? Realmente eu preciso de uma estratégia? Metas, objetivos e o resultado. Qual é o resultado que eu vou conseguir? Não esqueça, quando nós tomamos uma decisão, nós temos que persistir nessa decisão. De nada adianta você tomar uma decisão hoje e amanhã jogar fora. Essa decisão não vai ter uma repercussão grande na sua vida. Assim, reflita sobre a tomar decisão aí no seu planejamento de carreira e poste qual é o seu estilo de vida. Até a próxima aula!